Estou de me acompanhar, levou sabonete e errei, só para me acompanhar Minha nega toda frosa, no maior samba canção E meu filho Joãozinho, voltou um ceguinho dentro do meu calção Domingo de sol, domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos, aluguei um caminhão Vou levar a família na frente, amo Domingo de sol, domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos, aluguei um caminhão Vou levar a família na praia de ramo De repente o rei boliço, era minha sogra se afogando Eu colava de alegria, meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco, um salva-vida um tremendo negão Trouxe a velha no braço e na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão, negão, que confusão Todo mundo achando enorme a coragem do negão De confusão, que confusão, negão, que confusão Todo mundo achando enorme a coragem do negão Palma aí Negócio de abalançando, parecia barulho de ferro É, gigante Terrível Canto bem ou não? Ah, bom, depois tem outro Tentão Tentão